Então vamos aí galera, salve salve Alex Dex na área, se não é inscrito se inscreva no canal, deixa seu like Galera, essa é uma nova moto que eu acabei de adquirir, é uma Suzuki RF900 cilindrada mano, o bagulho corre demais Mas a gente tá de boa, tem que ter consciência, tem que aprender sobre a moto Vamos lá ó, bateu, bateu a mão ali na ignição, a moto tá perfeita mano Vamos lá galera Te falar aí mano, fiz negócio na Ninja, certo? A Ninja deixou saudades, com certeza cara Mas a gente sempre pensa em melhorar né, apesar de que eu peguei uma moto mais antiga Tá ligado? Mas se a moto estiver bem cuidada, isso não quer dizer tanto assim Vamos que vamos E a nós mano, deixa seu like aí pra nós Vamos escutar um pouquinho do ronco dela agora hein Aqui eu estou em um condomínio fechado, não tem movimentação, é um de carro Olha a reta aí ó Só uma celebradinha de leve mano Igual eu tinha falado que em um vídeo aí É, eu tinha falado no vídeo anterior Eu estiquei de primeira, ela passou de 130, tá ligado? Então a gente tem que ter cuidado mesmo Deixa eu agradecer os caras aqui Ô, obrigado viu mano Bom trabalho aí Os brother ali são seguranças do condomínio Os caras é gente boa Nossa mano Ai meu Deus do céu velho Calma aí Alex Dex Tá achando que você é o homem de ferro mano Não soube o que tem com essa moto aí irmão Vai nessa Vai nessa pra você ver Não sei se pelo vídeo vai dar ali Eu dei uma esticadinha, uma empolgadinha Tava no 140 Aí ó, 100 por hora já Essas marchas dessa moto é muito longa cara Isso é bom Era igual a Ninja A Ninja também era bem longa Tipo assim que eu falo Ela tem 13 mil giros mano De segunda ali nos 6 mil já tô Cento e pouco por hora tranquilo É, você é louco A gente não vai ficar correndo que nem louco né mano Mas Né Vamos Curtir a moto Tô acelerando em lugar que não tem carro Você vê ó Eu não tô no meio do trânsito Estou certo em fazer isso? Lógico que não Mas vai dizer aí Você é o tal do santo Não é né mano Aí os tamanhos de reto irmão Mas eu não vou acelerar não Tô aqui trabalhando Muito obrigado Sandro da Cala 7 Que me deu uma Umas boas dicas Apoiou total aí Desde que minha Que essa moto Tivesse boa Salve Sandro Muito obrigado Salve Luiz Tamiosso Também me deu dicas Porque a moto é um pouco mais antiga galera Eu tava com muito receio Se Deus quiser Eu não tenha Feito um mau negócio Até agora eu tô achando que não Já tô vendo a troca de óleo Troca de filtro Pra garantir Troca de fluido De arrefecimento Pra garantir Porque eu mantenho Minhas motos Sempre perfeitas condições De manutenção Eu não sei Como que o antigo dono Mantinha Ele vai falar que mantinha Tudo certo Mas E aí Eu não vi Salve aí Salve aí pô Eu acabei de escrever No canal dele Cara É porque Eu O Sandro Da Cala 7 Me indicou É o Jefferson Salve Jefferson O Jefferson Também Já tem prática Com motos Mais antigas Lógico O cara tem moto Mais nova Também né galera Mas o cara Tem experiência E eu não Então Tô aprendendo agora Vou ver agora E é isso aí Vamos que vamos Vou chegar aqui Vou almoçar Tô indo pra casa Já deixa o like aí galera Se não é inscrito No canal Se inscreva Certo Grande abraço Pra todo mundo Fui